Esse jogo, que é o meu agora, é um jogo extremamente criticado, eu inclusive critiquei muito, desse ano. Ih, dois papos, dois papos, cara, critica, vai lá e joga. Claro. Não, critica e gosta. Não, critica e gosta. Muito, gosto muito. Escolhe. Muito, tá? Vai. Que lançou esse ano, que é o quê? Jedi Survival. Star Wars Jedi Survival. Assim, eu até, eu fico meio, toda vez que eu tenho que falar desse jogo, eu fico puto comigo mesmo pelo quanto que eu gostei desse jogo. Porque assim, eu joguei o Fallen Order de novo recente, porque eu fui zerar de novo o Fallen Order pra ver qual é, né, lembrar algumas coisas. E eu gostei do Fallen Order, achei ok, não achei nada demais e tal, o Fenix, né, ficou louco. Adoro, é muito foda o Fallen Order. Bom, eu acho. Não, eu gostei, beleza, só que, ah, aquela história, aquela jornada do herói um pouco cansada, o próprio Calcast no primeiro jogo, ele é meio bunda e tal. E aí no segundo jogo, a gente fala... Definiu todos os Star Wars. Não, até porque a jornada do herói, quem pavimentou essa rua foi Star Wars. É o Jory Lucas. Pois é, foi é. Mas aí, sai o Jedi Survival e fala, não, vou jogar e tal, não sei o quê. E aí, esse jogo faz um negócio que quase nenhum jogo faz, e é uma das coisas que eu amei muito nesse jogo. Tipo assim, primeiro, que ele é uma sequência que ele faz tudo melhor que o primeiro, então, né, pra mim já vale uma sequência que ele faz tudo melhor. É melhor que o primeiro. E, cara, todos os poderes que você termina, o Jedi Fallen Order, você começa com todos os poderes. Tudo. Então, assim, isso foi um troço que, eu falei, cara, como é que eles vão equilibrar isso? Porque no final, isso termina muito foda. E eles conseguem equilibrar bem, esse não é o problema do jogo. A história é irada, o personagem principal é melhor, os personagens paralelos são maneiros, os mapas são irados, é tudo legal. O problema é que o jogo é uma pilha de merda em relação à performance. Mas é muito, muito, muito cagado. Mas, assim, muito cagado. É, assim, é de dar ódio pra gente que gostou do jogo, porque eu amei esse jogo. Amei. E, assim, esse jogo eu já vou adiantar. Vai entrar na lista dos meus jogos favoritos esse ano. Já vai entrar, mesmo todo cagado, porque eu gostei muito dele. Recomendaria você comprar esse jogo? Não. Mas ele ainda tá cagado? Eu não comprei, né? Eu ganhei. Tá, até hoje. Tá, até hoje tá cagado. Eu joguei recentemente. Cara, o Fênix jogou isso. Eu joguei no Xbox e tá um pouco... Não é que tá um pouco melhor, que no PC tá uma draga. O bagulho crachou milhões de vezes. O Fênix teve um dia lá que, simplesmente, o jogo crachou e não abria mais. Ele não conseguiu jogar. Sabe, esse jogo é um vexame. Só que é incrível. Então, eu fico muito puto, porque esse jogo ia concorrer o jogo do ano, tá? Se não tivesse tão cagado. E é muito. Mas tava muito cagado. E as coisas cosméticas são iradas. As variações de sabres são maneiras. Os inimigos são legais. Eu amei. As finalizações são muito boas. Eu amei esse jogo, cara. Amei. É tudo muito bom. Os mundos são muito bons. Os mundos são legais. A história é a melhor que a do primeiro. A história é bem melhor que a primeira. Então, assim, é um jogo que me machucou de tão ruim que é. Porque eu não achei que eu ia gostar tanto pra começar. E aí, quando saíram as primeiras reviews e falaram que o jogo tava cheio de problema, eu falei, ah, yay, normal, não sei o quê. Só que eu comecei a jogar e eu adorei. E aí, assim, os grafos estão muito melhores. As criaturas são mais legais. Tudo é melhor. O gráfico é bonito. Não, é bonito pra caramba. Só que ele não roda, né? Ele não roda? Exato. E, assim, tem lá um planeta principal de tal. Como é o nome dele? O teu amiguinho lá, o de Quatro Praços? Não é, Baku. Bom, a galera deve comentar. Eu esqueci. Mas não é. As críticas são por causa do desempenho mesmo. Só, total. O jogo, pra mim, é esse ali. Mas o desempenho é tão ruim que tem um lugar lá. Mas isso interfere diretamente na experiência. Lógico, totalmente. Faz total sentido. Porque, assim, o mundo principal que você fica, que é mó legal, que tem um bar, que tem um monte de coisa lá dentro pra você fazer. As sidequests são maneiríssimas. Eles adicionaram muita profundidade. A progressão que você faz. Mas, porque, assim, dependendo de quanto você explora, você fica mais forte com aspectos ou outros. O jeito de investigar. A questão de ter adicionado Fast Travel, que no primeiro é uma porcaria. Sim, muda tudo. Muda tudo. Deixa o jogo muito melhor. Não, e a sidequests que você faz adiciona coisas ao bar pra você interagir lá. Pra você interagir. É muito legal. Tem vários minigames legais. Tudo que a galera reclamou no primeiro, eles consertaram no segundo e adicionaram mais. É Kobo, o planeta. Kobo, né? É Gris. O nome do cara é Gris. Então, assim, eles fizeram tudo que tinha que fazer. Só que o desempenho do jogo é horroroso. E pior, você sabe, o jogo da EA, a chance de ser consertado é, sei lá, 2% de chance de ser consertado. Dois. Assim. E ainda mais a Respawn, que vira e mexe, faz um projeto novo. Eles fazem o jogo e acabou. É a Respawn. Mas é triste, né? Porque o primeiro saiu tão legalzinho, né, cara? É, o primeiro, assim, tinha uns bugzinhos. Não, mas bem leve. Não, leve. É, leve. Comparado com isso aqui. E aí, assim, esse planeta Kobo é onde está o pior problema de performance. É no lugar que você mais vai. Que é uma cidade um pouco maior, que é uma legal, porque é uma cidade que tem um monte de lugar fechado. E você tem que fazer essas coisas pra abrir. Quando você abre, você abre a loja nova. Cara, é muito maneiro. É, é muito legal. E tu vai lá e é 12 FPS. Realmente foi uma gameplay interessante de assistir, porque era bem nessa vibe. Nossa, que legal. E daqui a pouco ele fica... Eu lembro de um... Travava tudo. Eu não lembro se era algum puzzle do cenário que você estava fazendo, que era como se fosse um fosso e você tinha que guiar uma bola pra ela cair no meio de um buraco. Nossa. É porque ele tem as shrines, né? Ele pega a ideia do Zelda e faz shrines. Nossa, mas você gastou um tempo ali. Por causa disso. Pois é. E aí, não, em batalhas também, né? Contra chefes mais complicados e tal, tipo, dá um frame drop e você morreu. Sim. Sim, porque ele é um jogo muito preciso. Ele não é Souls-like, mas ele pega um pouco dessa mecânica Souls-like, que nem o God of War fez, né? Nos mais recentes. Mas ele tem mais pegada Souls-like. É, mais que o God of War. Então você tem que, essa precisão de combate, essa precisão de parry e se dá um frame drop, você perde e você morre. Às vezes é hit kill, dependendo do nível que você está jogando. Eu lembro que eu estava jogando esse jogo e nessa vibe, amando e odiando. Amando assim. Tinha vezes que tinham umas cenas muito fodas. Umas cenas muito legais. E aí, logo depois, crachava. Aí ficava. Não é possível. Quebra tudo. Não é possível. Eu estava perguntando para vocês dois. Uma pessoa que não é tão fã assim de Star Wars, vai amar esse jogo, mesmo cheio de problema? Então, isso é uma boa pergunta. Porque assim, eu acho que se você não jogou o Fallen Order, se você jogou, aí sim, eu fico um pouco perdido. Porque ele não te dá... Esse, em específico, eu acho que é mais difícil. O Fallen Order, se você for jogar sem gostar de Star Wars, você gosta dele. Porque a estrutura do jogo é receptiva. Não, até pensando não para o anterior, mas por que você vai para o segundo se você não jogou o primeiro? Exato. Não, exato. Mas tem gente que pega e tal. A gameplay é muito legal. O problema é que essa questão do desempenho do jogo é tão frustrante que aí eu acho que... Tipo assim, cara, eu não acho que se o Fênix não fosse tão fã de Star Wars, que ele ia tancar essa versão do PC aí, crachando o tempo todo. Não dá. É só porque eu queria muito ver a história. Pois é. No meu, no Xbox, eu não tive problema de crash. Então, menos mal. Mas mesmo assim, foi muito problemática a performance. Aquilo que o Cross falou, eu concordo muito. Quando você está ali... Porque o jogo, ele tem aquela suspensão de descrédito. Conforme vai travando, conforme vai te atrapalhando, você quebra toda a imersão. Quebra toda a imersão, é. Não, ele vai te... Não só o jogo vai travando, mas ele vai te travando. A ponto... Eu tive esse problema com aquele bendito daquele Avengers. Ah, sim. Tantas missões que bugavam... Você zerou isso também, né? Meu Deus. É, eu tive que zerar, né? E aí... Nossa, aquele jogo acabou pra mim, porque tantas vezes eu tive que recomeçar a missão, que chegou uma hora que eu nem me importava mais. Só quero passar logo. O Star Wars, cara, ele tem o negócio que o Dave falou, né? Eles pegam tudo do outro jogo e melhoram. Então, ele é um jogo perfeito pra platinar. Platinar, porque ele ajuda você em várias formas a platinar o jogo, pra não ser um negócio repetitivo, monótono. É legal de platinar ele. Só que eu não platinei. Eu também não. Eu platinei o primeiro, que é um inferno de platinar, porque se você deixou algo pra trás, você tem que voltar lá e não tem fast travel. É um caos. Mas esse aí eu não consegui. Eu acabei de jogar, zerei ele e falei, pronto, não abro mais, porque eu não aguento. E assim, eu tava dedicado em platinar isso. Platinar não, fazer 1000G, né? Que eu joguei no Xbox. Eu falei isso pra ele não fazer, cara. Gostei tanto desse jogo e tal. Tipo, eu meio que me batendo porque eu gostei desse jogo. E aí, pô... Ah, tá, troféu aqui, vou lá fazer. Troféu bugado. Fazia, não acontecia nada. E eu perdi, tipo, horas tentando entender o que eu tava fazendo de errado. Aí eu fui pesquisar. Ah, troféu tal, tá bugado. E aí, assim, pra você descobrir... Assim, quando o troféu tá bugado, o Ativement, o que adianta fazer os outros? Porque se esse é que tá bugado, a chance de ter um outro bugado é grande. E aí você tem que ficar entrando todo dia no jogo porque eles não avisam que eles consertaram essas merda. Ah, cara, não deu banho. E eu acho que você, Dave, é igual eu. Eu acho que o Kroos não é assim. Eu tento platinar sem ver guia nenhum. Não, não, tá louco. Dependendo do jogo. Mas aí... Não, é que porque você... Quando você vê o guia, você descobre qual que tá bugado. Porque às vezes eles falam no guia, ah, esse ativemento tá bugado. Mas às vezes eu tento o máximo não usar o guia, sabe? Até onde eu consigo. Mas é meio, tipo, forma de se desafiar. Isso. Aí chega um ponto que não dá mais e eu sempre uso o guia. Eu acabo sempre usando. É, não tem jeito. Mas eu começo... É, eu começo... Ou seja, não serve de nada. Todo jogo ele vai usar o guia. É, mas eu tento não usar. Aí chega uma hora que não dá mais. Eu tenho que usar. Mas esse jogo aí eu nem tentei. Eu sabia que ia ter isso. E ele tem esse negócio aí. Eu não gosto disso. E pelo menos ele dá a opção. Pro BD dá uma dica pra você fazer as coisas. Os puzzles. Os puzzles são legais também. O War of War não tem isso. Eles fizeram um patch pra melhorar isso aí. Ah, que bom. É um patch pra melhorar. Porque só fala. Mas, cara, eu lembro na época que eu tava jogando. E quando é um jogo grande assim, costumo jogar assistindo a live do Alan. Eu gosto. E aí eu tava assistindo e eu mandei mensagem pro Alan. Eu falei, Alan, você tá gostando do jogo? O que você tá gostando? Ele falou, cara, não vejo a hora de zerar pra não jogar mais na live. É. Porque joga no PC, bro. Porque, é, e ele joga no PC e ele tem que zerar na live. Ele começou a jogar na live e ele tem que jogar. E aí ele zerou, nunca mais jogou também. Mas pelo menos essa gameplay aí do Chihaku, tá lisa, né? Não apresentou nenhum tipo de problema até então. Será que ele tá no console? Não, então, eu, quando eu joguei no Xbox, tinha umas missões que... É, às vezes... Gameplay de quê? É o nome do cara. Não, é do Chihaku. Ah, tá, tá, tá. Esse cara é Let's Play puro. Não, tem uma... Assim, tem várias missões que vai tranquilo, entendeu? Porque tem várias... O jogo é grande, né? Só que muitas... E, de novo, toda vez que você volta no planeta base, é cagado, entendeu? E lembrando que o principal problema desse jogo foi o port dele pro PC. É. Porque ele, o computador não... O jogo não usa as ferramentas do computador idealmente. Então, gente com 4090 não conseguindo jogar... Como todos os jogos que a EA lançou a PC, né? Porque o jogo só não usa a 4090, sabe? Usa uma partezinha da 4090. E tanto que ele também lançou com o... Sem DLCS, né? Eles fizeram a parceria com a AMD, só lançou com o FSR. E todo mundo... Todo mundo não, né? Quem tem a NVIDIA reclamou porque o FSR não funciona nada pra quem tem a NVIDIA. E o Starfield vai ser assim também, né? Também vai ser assim. Em breve ele lança e ele não vai ter DLCS. E o Star Wars, um cara fez um mod que adiciona DLCS no jogo e ajuda. Eu joguei com o mod e ele dá um boost aí de 10, 20 frames, às vezes. Bom, olha só. A gente tem um fiscal aqui. Fiscal? Vamos ter que falar do fiscal. Vamos pro fiscal. Ó, o Renato Júnior falou o seguinte. Já começou errado. É pra escolher jogo ruim que a maioria não gosta e o cara começa com um jogaço. Jedi Survival vai fugir totalmente do que eu imaginava que seriam as listas. Mas você tem uma pergunta. Pô, se você ler o título que tá escrito, especial jogos criticados que amamos. Ninguém falou que é jogo ruim e a regra é nossa, irmão. Se você gostou... Eu ia perguntar, ele que tá fazendo um flowgame? Eu não sabia, não. Eu achei que era a gente que fazia flowgame. Bota o currículo pra mim. Bota o currículo pra mim. Por favor, fazer a pauta aí. Fazer o... Ó, o...